No silêncio do olhar, onde ecoa um suspiro Lá reside o segredo de astros cintilantes No escuro da noite, brilham sem cessar Segredos escondidos no silêncio do olhar Oh, silêncio, astros vão brilhar Oh, segredos, luz vão iluminar Cada estrela é um sonho que a noite traz Suspiros são a chave que o eco retorna Entre sombras e luzes, mistérios vão contar No silêncio profundo, o que queremos alcançar Oh, silêncio, astros vão brilhar Oh, segredos, luz vão iluminar Entre sombras e luzes, mistérios vão contar No silêncio profundo, o que queremos alcançar Oh, silêncio, astros vão brilhar Oh, segredos, luz vão iluminar Oh, segredos, luz vão iluminar